A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro É o piseiro que vocês querem? Então toma! Tiago, isso foi o moleque A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro Essa galera não sei como ela aguenta, só batueira quando começa a dançar E vai sobando, jogando pra todo lado, eita, piseiro canado, eita, que piseiro bom Essa galera não sei como ela aguenta, só batueira quando começa a dançar E vai sobando, jogando pra todo lado, eita, piseiro canado, eita, que piseiro bom A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro A galera chegou pra mim e disse, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro A galera chegou pra mim e disse, toca o piseiro, toca o piseiro, toca o piseiro É o piseiro, é o piseiro, é a RN, é a Tiago, é a Calvivo, é o vídeo da Central Estúdio E aí? A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro Ela agüenta só pra poeira quando começa a dançar E vai sambando, jogando pra todo lado Eita piseiro, então a doeta que piseiro bom Essa galera vai sim como ela agüenta Só pra poeira quando começa a dançar E vai sambando, jogando pra todo lado Eita piseiro, então a doeta que piseiro bom A galera chegou pra mim e diz, toca o piseiro Tô aqui o piseiro, a galera chegou pra mim e disse, tô aqui o piseiro Alô, Paulo, atua de rogações, vamos juntos misturados, Paulo, atua de rogações Vai, 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 tô aqui o piseiro, a galera chegou pra mim e disse, toca o piseiro Toca o piseiro, chama o solinho, chama o solinho Tô aqui o piseiro, chama o solinho Olha, já tô me preparando para uma festinha, eu já camei no zap, as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, hoje eu quero condição, o vaqueiro das queca vai ganhar seu coração Já tô me preparando para uma festinha, eu já camei no zap, as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, hoje eu quero condição, o vaqueiro das queca vai ganhar seu coração O vaqueiro das queca, o vaqueiro das queca Joga na pisada ao vivo! Já tô me preparando para uma festinha, eu já camei no zap, as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, hoje eu quero condição, o vaqueiro das queca vai ganhar seu coração Olha, já tô me preparando para uma festinha, eu já camei no zap, as minhas amiguinhas Eu não tô nem aí, hoje eu quero condição, o vaqueiro das queca vai ganhar seu coração O vaqueiro das queca, o vaqueiro das queca, o japa é lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro das queca, o vaqueiro das queca, o japa é lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro dasquengo, o vaqueiro dasquenga O Japão é lá em casa e amanhã é na fazenda O vaqueiro dasquengo, o vaqueiro dasquenga Sete acos e pleca ao vivo Tiago, isso é o último, moleque Olha novinha, vou desafiar você Nesse piseiro fazer o bumbum tremer É muito fácil, é só você me acompanhar No tempo do rito eu quero ver você dançar Olha novinha, vou desafiar você Nesse piseiro fazer o bumbum tremer É muito fácil, é só você me acompanhar No tempo do rito eu quero ver você dançar Joga na pisada ao vivo, baixinho, baixinho, baixinho Diretamente no ensino pro Brasil, mundo hein Prepara o novinha, prepara o novinha Pra fazer o bumbum tremer No piseiro Empina o bumbumzinho pra trás, empina o bumbumzinho pra trás E vamos assim no suigone Vai, 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 vai Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Nesse piseiro fazer o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Olha novinha, vou desafiar você Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer É muito fácil, é só você me acompanhar No tempo do ritmo eu quero ver você dançar Olha novinha, vou desafiar você Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer É muito fácil, é só você me acompanhar No tempo do ritmo eu quero ver você dançar Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Pra tocar nos paredões de Santiago, Senglé, Calví E já também pelo esgão de Rio Grande do Nó Olha no cifrezeiro, vai rir E a jovinha vai fazer empina o bumbum, empina o bumbum Vamos fazer o bumbum tremer Preparou, preparou Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora treme, 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 eu quero ver Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Agora treme, 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 eu quero ver Meu sisuique passei o bumbum tremer Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Meu cifrezeiro passei o bumbum tremer Vou te contar minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro e ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Vou te contar minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro e ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Segunda-feira saiu cê pra trabalhar Na terça-feira vejo ela no bar Na quarta-feira chego em casa, ela tá dormindo É uma bagunça, fez o leito dos meninos Na quinta-feira ela começa a se arrumar Fim de semana, logo vai chegar Na sexta-feira ela sai com os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Na sexta-feira ela sai com os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido No sabadão, quatro horas, ela chegou E me beijando, me chamando de amor Me enganando e eu me iludindo Já tô sabendo que ela vai sair domingo Me enganando e eu me iludindo Já tô sabendo que ela vai sair domingo Vai me enganando e vai me iludindo Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Ela vai me enganando e ela vai me enganando Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Vai, vai, vai pra lá, Mani Cacá Vou te contar a minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro, ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Vou te contar a minha história, meu irmão A chapa é quente e não é mole, não Trabalho duro, ralando o dia inteiro E lá em casa nada eu tenho direito Segunda-feira saio sempre pra trabalhar Na terça-feira vejo ela no bar Na quarta-feira chego em casa, ela tá dormindo Eu apago o cerveja e o leite dos meninos Na quinta-feira ela começa a se arrumar Fim de semana, logo vai chegar Na sexta-feira ela sai com os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Na sexta-feira ela sai com os amigos Essa é a vida do Mani Cacá Sumido No sábado, quatro horas ela chegou Vem me beijando e me chamando de amor Me enganando e eu me iludindo Mas já tô sabendo que ela vai sair do mim Vai me enganando e vai me ilumindo Mas eu tô sabendo que ela vai sair do mim Vai me enganando e vai me ilumindo Essa é a vida do Mani Cacá Sumido Ela vai me enganando e ela vai me ilumindo Eu trabalhando cuidando da casa e dos meninos Vai, vai, vai pra lá, Mani Cacá Essa aqui é os pensamentos Mani Cacá, hein? Diário Pinto, Ritmo, Lack E olha ela, e olha ela A filha de papazinho leio doça na favela E olha ela Estranjão dojeitação, desceu da sua rebote, pacogiu, pacadão E olha ela, e olha ela A filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, estranjão dojeitação Desceu da sua rebote, pacogiu, pacadão Ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Desceu, subiu, descendo até o chão Ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão, ela bate com a bunda no paredão Joga a pisada ao vivo E olha ela, e olha ela, a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando o jeitazão, descendo a sua hipótese Pra curtir o pacadão, e olha ela, e olha ela, a filha de papaizinho veio dançar na favela E olha ela, espanjando o jeitazão, descendo a sua hipótese Pra curtir o pacadão, ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão, ela bate com a bunda no paredão Desceu, subiu, ficando até o chão Ela bate com a bunda no paredão, ela bate com a bunda no paredão Ela bate com a bunda no paredão Desceu, subiu, ficando até o chão Desceu, subiu, ficando até o chão O forró pra ser bom tem que ser no interior As botava chamando e a poeira levantou As mina tá chegando, tudo doida pra dançar O suído tocando e nós voltando pra parar O forró pra ser bom tem que ser no interior As botava chamando e a poeira levantou As mina tá chegando, tudo doida pra dançar O suído tocando e nós voltando pra parar Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira subindo, respeito, respeito, respeito O forró pra ser bom tem que ser no interior As botava chamando e a poeira levantou As mina tá chegando, tudo doida pra dançar O suído tocando e nós voltando pra parar O forró pra ser bom tem que ser no interior As botava chamando e a poeira levantou O suído to doido, tá todinho pra tocar As menina vai dançar, vai dançar, vai dançar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira subindo, respeito, desanteiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Se a Tiago subindo, é calmo e vou E aí Tiago e swing moleque no piseiro Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A mulher tem respeito da minha irmã, eu sou fã E a rapariga é o rejeteira A mulher me receita da minha irmã, eu sou fã E a rapariga é o rejeteira Ela é rapariga Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é A mulher tem respeito da minha irmã, eu sou fã E a rapariga é o rejeteira, tchá, tchá A mulher tem respeito da minha irmã, eu sou fã Joga pra cima aqui ao rio, senhor Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rio, 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 ela Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina O pizinho já tá lotado, a carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina A carne na churrasqueira Qualquer dia da semana Vamos jogar assim, ó É din 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 Vai ter festinha lá em casa, pode chamar os amigos O paredão já tá ligado na beira da piscina Ao vivo, ao vivo, alô, bola de derrubação Escravando ao vivo da central estúdio, hein? As meninas vão jogar, vão dançar, vão curtir Sete acos e decretamente em sons, hein? Como é que é, como é que é? É din 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 Roleu, Betinho? E aí? Que algo é isso, muito moleque Valeu, sucesso, valeu, sucesso ao vivo Sucesso de Axi Black, hein? As bichinhas vão sentar, as bichinhas vão sentar Essa história é real Quer ver, quer ver? Mas esses dias foi tocar No lado do bar do Zé O pé já tava bobando, tava cheio de mulher Só que tinha um brinco, mas eu tinha um chamador Foi obrigado a chamar, foi aí que começou A primeira pedra, eu chamei o 8 A segunda pedra, eu chamei o 15 A terceira pedra, eu chamei o 30 E sigo as novinhas endoidaram Quando eu falei a quarta As novinhas endoidaram Quando eu falei Olha 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Mas esses dias foi tocar Lá no bar do Zé A festa tava bobando, tava cheio de mulher Só que tinha um brinco, mas eu tinha um chamador Foi obrigado a chamar, foi aí que começou A primeira pedra, eu chamei o 8 A segunda pedra, eu chamei o 15 A terceira pedra, eu chamei o 30 E sigo as novinhas endoidaram Quando eu chamei a quarta As novinhas endoidaram Quando eu falei Olha 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha 60, 60, 60, 60, 60, 60 É de rombo, 60, de rombo, 60 Marca aí, se você não marcar, você vai passar batido Vamos de novo Olha 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Olha 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60 Joga no suíque Olha o piseiro, olha o piseiro ao vivo Vai, 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 vai E o nome dele é Tiago, o piseiro ao vivo Olha que eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Olha que eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Abaça o som, abaça o som Olha que eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Tudo nos aparelho agora Tudo nos aparelho Mas eu tava lá no bar Hoje do meu sonho a polícia chegou Olha não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Olha não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Não me pende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Olha que os homens me prendeu e me levou ao gemado Só porque eu estava com o meu som ligado Olha que os homens me prendeu e me levou ao gemado Só porque eu estava com o meu som ligado Olha o piseiro, olha o piseiro Alô Paulo Antônio, relações E o Mantiago, se lembra que é o Ivaranhão Vai, vai, vai Olha a pisada, olha a pisada Olha que eu estava lá no bar Contido o meu som e a polícia chegou Olha que eu estava lá no bar Com o som ligado e a polícia chegou Abaixa o som, abaixa o som Olha que eu estava lá no bar Contido o meu som e a polícia chegou Olha que eu estava lá no bar Contido o meu som e a polícia chegou Vai lá, não me prende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Não me prende não Eu sou trabalhador, eu só sou cachaceiro Olha que os homens me prenderam e me levou Algemado, só porque eu estava com meu som ligado Olha que os homens me prenderam e me levou Algemado, só porque eu estava com meu som ligado Algemado, só porque eu estava com meu som ligado Algemado, só porque eu estava com meu som ligado E lá na bala tem o paredão No seu comportamento, só toca o swingão Uh, 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 uh E lá acelera, chega botando pressão Uh, 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 uh E lá na bala vai tocando o swingão Uh, 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 uh E lá acelera, chega botando pressão Uh, 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 uh E lá na bala vai tocando o swingão E olha o chevette, olha o chevette O chevette do petinho é a nova sensação Olha o chevette, olha o chevette O chevette do petinho é a nova sensação Uh, 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 uh Olha o chevette, olha o chevette O chevette é a nova sensação Um, uh, 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 uh E lá na bala tem o paredão No seu comportamento, só toca o swingão Fim de semana, sempre é assim Pega seu chevette, saiu doido por aí Olha aqui tem o paredão No seu comportamento, só toca o swingão Acelera, acelera Uh, uh, uh E lá acelera, chega botando pressão Uh, uh, uh E lá na bala vai tocando o swingão Uh, 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 uh E lá acelera, chega botando pressão Uh, uh, uh E lá na bala vai tocando o swingão Olha aqui, olha o chevette, olha o chevette O chevette do petinho é a nova sensação Olha o chevette, olha o chevette É a nova sensação Olha aqui, olha o chevette Olha o chevette, ele fica botando pressão Olha o chevette, olha o chevette Vai no chavetão, vai no chavetão Acelerando o sucesso e ativa aqui ao vivo Vai avisar na viva, sim Vai, 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 vai Valeu! 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 Valeu!